Olá, boas pessoal! Pronto, estamos aqui para demonstrar como é que uma opção para fazer uma boa limpeza uma batoneira. Nós tivemos que utilizar esta batoneira, ela agora fica sempre aqui com estes restos de massa. Uns ainda estão frescos, outros já estão secos, é um bocadinho difícil de tirar. Portanto, vamos demonstrar aqui uma maneira para ser mais fácil para limpar a batoneira, ok? Ficamos em água, uma lata com água, andamos lá para dentro. Pegámos em pedras, neste caso um balito com pedras, andámos tudo lá para dentro. Para ir a trabalhar. E pronto pessoal, depois de ter posto aqui a água com as pedras, deixámos ela a rodar, ela vai fazendo a limpeza por ela. Retirámos depois a água toda e eu espero que ela fique a este. Fique limpinha, não tenho ali batos de massa seca em lado nenhum. Depois ao fim, quando tiver, passo um pincelzinho com água aqui na borda para não ficar aqui a ganhar crostas. E fica assim aqui uma batoneira bem limpa. Ok pessoal, pronto, é isto.